Você é o meu convidado especial para passar dois dias de férias aqui em Balneário Camboriú com todas as despesas pagas pela Qwify e você ainda vai ganhar o seu próprio episódio do QwCast. Venha para o próximo nível. Estamos esperando você aqui. E o nosso próximo convidado para participar aqui do QwCast é você. Você mesmo que está assistindo. Vai ser muito legal conhecer essa história aqui no QwCast. E ó, a plaquinha de um milhão está só aqui te esperando, hein? Conta pra gente isso. Toda a sua vida. Toda a minha vida. Vou contar toda a minha vida pra vocês. Os cachorros vão estar com a gente aqui. Tem cachorro aqui no chão. Sempre tem cachorro na minha casa. Na minha casa, qualquer pessoa que venha na minha casa vai ter que se acostumar com os meus cachorros. Então, gente, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre, né, como eu cheguei até aqui. E é algo que as pessoas me perguntam muito no meu Instagram, porque eu nunca fiz uma live. Eu nunca contei a minha trajetória toda pro meu público no Instagram. E nem pra ninguém, quem sabe, da nossa vida, de tudo que a gente passou, são poucas pessoas, né? Que também a gente não precisa ficar expondo a nossa vida, enfim, as pessoas têm essa mania de achar que você precisa expor a sua vida nas redes sociais pra ganhar dinheiro, mas isso não precisa acontecer. E isso é uma coisa que eu vou contar pra vocês no decorrer desse vídeo aqui. Mas, hoje, né, a gente mora em São Paulo, mas a nossa vida nem sempre foi assim, nem sempre a gente teve essa estrutura que a gente tem hoje. E como tudo começou, né, eu sou de uma família muito, muito, muito humilde. Meu pai é pedreiro, minha mãe é costureira, então a gente nunca teve uma condição de vida muito boa. A gente nunca teve roupa de marca, a gente foi criado sempre, né, muito com educação, com princípios, que são, né, o que traz a gente até onde a gente tá hoje. Isso é o que mais importa, são os princípios que a gente carrega desde quando a gente é pequenininho até a nossa vida adulta. Os princípios são algo que é muito importante. E, desde sempre, né, os meus pais me passaram os princípios que eles têm de educação, de cultura, de você ser humilde, de você prestar atenção no que o outro precisa e não só em você. Isso é algo que é muito forte na nossa casa e na nossa família. Mas a nossa condição financeira nunca foi das melhores. A gente sempre morou perto dos meus avós, porque não tínhamos uma condição financeira muito boa, meu pai não ganhava muito bem, minha mãe ainda era costureira, na época ganhava mil e poucos reais por mês, né. Hoje, graças a Deus, os meus pais não trabalham mais fora. Eu tirei os meus pais, meus pais vivem com a gente, trabalham com a gente. Você nasceu hoje mesmo com a cidade? Eu nasci em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, que tem, sei lá, hoje deve ter 100 mil habitantes. Mas eu moro, né, morava em Guaramirim, que tem, sei lá, 40 mil habitantes hoje. Então eu nasci e cresci até os sete anos da minha vida em Jaraguá do Sul, que é a cidade onde a minha família toda morava. A gente morava numa casa nos fundos da casa dos meus avós, que tinha uma casa própria, e a gente sempre morou lá. Minha mãe conheceu meu pai quando a minha irmã mais velha tinha um ano. Então a minha irmã mais velha não é filha de sangue do meu pai. Mas o meu pai pegou ela como filha, porque ela tinha um aninho quando eles se conheceram, então ficaram juntos. E aí, desde então, meu pai e minha mãe estão juntos, eu já tenho 26, então eles já devem estar juntos quase 30 anos. É muito tempo. E nessa minha trajetória ali, morando em Jaraguá, que era uma vida onde meus pais tinham uma estrutura um pouco melhor, a minha mãe teve uma... Quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, a minha mãe teve um câncer. E aí a nossa situação meio que piorou, assim. Já não era das melhores e meio que piorou, porque a gente teve que vender a nossa casa para fazer o tratamento da minha mãe. Então, até o momento, nós tínhamos uma casa própria, e a partir daquele momento nós não tínhamos mais, vendemos tudo que a gente tinha, e viemos para Guarambirim para buscar uma vida diferente, talvez algumas oportunidades em uma cidade menor. Então, viemos morar em Guarambirim quando eu tinha uns 5 anos, acredito, eu 5, 7 anos, e também continuamos morando perto dos meus avós, porque a minha família não tinha estrutura para manter, nós éramos em 3 na época, né? Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, e uma irmã mais nova que hoje deve ter uns 19, 20 anos. Acho que ela tem 20 anos, eu já nem lembro mais a idade. É verdade, irmã. Mas é isso, eu acho que é isso. E aí a gente veio morar para Guarambirim, buscar a oportunidade, buscar uma vida melhor. Só que, no decorrer da minha vida, eu convivi com muitas coisas assim, muitos problemas familiares, que talvez algumas pessoas até se identifiquem com isso. Meu avô, ele morreu, não sei como é que se fala, morreu de bebida, de alcoolismo. Overdose, não é cirrose, alguma coisa? É, morreu de tanto beber. Um certo dia, ele morava sozinho, a gente chegou na casa dele e ele estava morto. Não sabemos se ele se matou, enfim, o que aconteceu. E a gente sempre teve esse problema na nossa família, na minha família, né? Desde quando eu tinha 5 anos, fui crescendo, acompanhando a minha família viver com esse problema, que o meu pai também gosta de beber um pouquinho, talvez um pouquinho, às vezes muito a mais. E isso foi o que meio que desestruturou a nossa família com o decorrer do meu crescimento, né? Quando eu tinha 7 anos, a gente já estava morando em Guaramirim, e aí a nossa família começou a se desestabilizar, vamos dizer. A minha mãe ficou doente, e aí, graças a Deus, depois houve um milagre na vida da minha mãe, ela se curou do câncer, mas nós gastamos bastante dinheiro com isso, que a gente não tinha. Você não tinha plano de saúde, né? Não tinha plano de saúde na época, não tinha dinheiro, não tinha carro. Se você tem a condição de vida, tá? Tá começando a ganhar dinheiro, é legal você fazer um plano de saúde, tá? É muito importante. É muito importante, muito importante. Hoje a gente vê o quão é importante ter uma estabilidade financeira por causa da saúde. Não a estabilidade financeira é muito importante, né? Todo mundo busca essa estabilidade. Mas quando se envolve saúde, quando você se encontra no momento da sua vida que você precisa ter e você não tem, aí a realidade muda, aí a história muda, aí todas as consequências ao redor disso mudam, sabe? Então, complica muito mais. E, graças a Deus, a minha mãe se curou do câncer, né? A gente conseguiu vencer essa luta junto e com Deus. Eu sempre falo que isso foi um milagre na vida da nossa família. E aí